Eu sou o Eric, eu sou designer por profissão e aqui na Global Game Jam também, por enquanto, trabalhei como designer e por alguns momentos como ilustrador, artista conceitual também. E a ideia do nosso jogo é fazer uma relação com o que a sociedade espera das pessoas e para isso a gente criou um protagonista, que é o George, que é um cara que queria pensar fora da caixa, que queria sair da sua zona de conforto e para isso ele percebeu que o que todo mundo esperava dele era que ele subisse na vida. E numa espécie de minigame a gente decidiu que no final da história dele, nesse minigame, que nem sempre esse pensamento de que tu deve subir na vida ou que tu deve atender o que todo mundo espera de ti vai te levar à tua felicidade, porque no final na verdade ele percebe que ele é só um macaco. É mais ou menos essa analogia que a gente queria fazer com o nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Para mim a Global Game Jam é uma experiência bem nova, até como não só por ser uma jam, mas como participando de um projeto de game design. Eu nunca tinha feito isso antes, nem em nenhum outro lugar, então está sendo bem dinâmico trabalhar em equipe em uma coisa que não é todo dia que eu entrego no meu trabalho normal. Qual é o seu trabalho normal? Bem interessante, na verdade eu sou programador fora daqui. Você gosta de design gráfico? Isso, eu vou me formar em design gráfico, mas não exerço. Meu nome é Matheus, eu sou animador e ilustrador, então eu venho trabalhando há um tempo como um estúdio de animação mesmo. Então essas foram as minhas atividades aqui, foram administração e animação. Ano passado eu participei da Global Game Jam, foi a primeira vez, fazia bastante tempo porque eu já não fazia jogos, porque eu tinha estudado games um ano antes, aí depois de um ano eu fiz a Global Game Jam e esse ano de novo, fazia muito tempo que eu não fazia. Eu vim estudando só animação e trabalhando com animação. A Global Game Jam do ano passado motivou alguma mudança para você continuarmos com o jogo? Na Global Game Jam do ano passado, foi a primeira vez que eu peguei e botei a mão na massa mesmo num projeto maiorzinho, um projeto grande de jogos mesmo. Eu tinha feito na faculdade algumas outras coisas quando eu fazia jogos digitais. Então foi a primeira vez que eu peguei, me peguei em máximo possível em menos tempo, porque na faculdade tem lá um semestre, às vezes tu não faz, levei arrastando. Daí aqui tem que botar a mão na massa e foi quando eu comecei a estudar bastante animação 3D mesmo, isso me motivou a estudar mais animação 3D e que foi o que me fez conseguir um trabalho como animador também e realizar alguns projetos aí também como animador. Então tenho estudado depois da Global Game Jam também, estudei mais, fiz curso mais de animação 3D e tudo e me motivei mais. Mas fazendo jogos mesmo, faz desde a Global Game Jam do ano passado que eu não fazia. Está sendo a primeira vez que a gente faz um jogo 2D, aqui ano passado foi 3D, então eu assumi como ilustrador e animador, assim, então eu era o único animador. O Eric me ajudou na parte de criação de personagens, alguns. Então eu peguei esse personagem e comecei a animar tudo sem parar, assim, então tem vários personagens e o nosso personagem vai se transformando ao decorrer do jogo, então é o mesmo personagem tendo que ter a mesma animação, só que 3 vezes diferentes, 3 personagens diferentes, só que é o mesmo, 3 transformações dele. Então ele tem sido um desafio isso aí pra mim, porque animar tanto assim 2D, porque eu não tinha tanta experiência, eu passei o ano estudando 3D e agora voltei pro 2D. Então, nossa equipe ela é formada por 4 designers, né, tem um designer que trabalha com programação, que é o Eric, tem o Fernando que é programador, designer também, formado em design gráfico, então a gente teve que achar uma forma simples de fazer o jogo, então a gente achou uma plataforma que ajudasse bastante com o template e tal, e foi modificando a partir daí pra não... porque o nosso foco não era programação, a gente não era programador hardcore, assim, o pessoal aqui da Unicinos até é mais hardcore na programação, mas a gente veio do design gráfico, da ilustração, da animação, dos jogos, da parte artística dos jogos, e foi um desafio, assim, pegar essa galera e juntar todo mundo pra fazer um jogo, assim, que não é a nossa área, todo mundo trabalha ou um pouco com web, ou tudo isso, mas nunca com jogos mesmo e tal. Meu nome é Matheus, esse é o Eric, esse é o Tobias, nosso outro participante do grupo é o Fernando, que teve que ir embora, que teve que trabalhar hoje, então o nosso jogo é o George Sapiens, então é a história do George, ele é um cara meio deprimido, não sei, então ele não sabe o que que ele é ainda, então ele vê, ele se enxerga, entendeu? Tá, a gente vai botar o jogo primeiro, antes de falar o... live stream. Cobrar por isso. A gente vai jogar o jogo antes pra não estragar a história, então a gente vai jogar e explicar um pouco o jogo depois. um áudio aqui. Só um pouquinho aqui. Obrigado. Obrigado. O jogo ali é em torre, então você vai subindo e pulando. A gente fez uma versão reduzida dele aqui para poder apresentar. Enquanto ele vai subindo, ele vai trocando o cenário, ele vai se transformando de homem para macaco. É uma evolução ao contrário. Então, ele começa como homem na floresta e chega até o topo de um prédio como macaco. Então, a nossa história, a história do George, ele fez esse ao contrário, a história dos personagens em relação ao cenário ao contrário. Então, ele começa como um homem na floresta e como uma metáfora, sei lá, a alguém que está ali preso dentro da caixa. Ele não está confortável mais na situação dele. Então, ele decide que para ele, ele tem que subir na vida. Então, ele tem que melhorar de vida, subir na vida. Então, ele começa a ir em direção à cidade, em direção ao que todo mundo acha o correto e tal. Então, ele vai subindo e vai se transformando em um macaco. Ele chega lá em cima e descobre que ele é só mais um macaco trabalhador. Ele não faz nada demais, ele só é mais um operário qualquer. Então, ele está ali, triste, trabalhando porque ele se entregou ao sistema. É isso. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto